Eu, Rodrigo Veronese, tenho uma longa história que daria mais que um filme, mas eu vou tentar resumir porque hoje é um dos dias mais especiais da minha vida. Pule o vídeo caso não queira ver essa introdução, só quero te avisar que eu não vou vender nenhum curso motivacional, isso não é venda, é história. Bronx, Nova York, que foi o primeiro lugar que pisei nos Estados Unidos, morava em um quarto humilde na casa de um americano veterano de guerra. Boas experiências ali. Não era nada fácil porque as despesas da escola estavam ficando altas e meu dinheiro já estava se acabando. Às vezes eu trocava o dinheiro da passagem pra ter dinheiro pra comer um fast food, então por muitas vezes eu tinha que voltar a pé da escola. A escola ficava próxima a Manhattan e eu morava distante, subúrbio do Bronx, porque o aluguel era bem mais barato. E o dinheiro ia acabando e eu precisei fazer um bico. Ou era isso, ou eu teria que voltar e abrir mão dos estudos e do sonho americano. E era engraçado que no intervalo da escola eu ficava sempre de frente ao Central Park, esperando algum famoso passar. Encontrei vários, mas não tinha um celular bom pra tirar fotos, então eu perdi vários momentos. Na verdade eu tinha um celular V3 Flip, só quem das antigas vai lembrar. Foi então que arrumei um bico na Times Square, onde trabalhei por quase um ano. Era bem pouco, mas tava dando pra pagar as contas e comer. Eu trabalhava naqueles ônibus de turista e eu era a única pessoa que falava português lá. Por isso eu tinha conseguido esse trabalho, devido a ter muitos turistas brasileiros. O mundo anda e o amadurecimento chega e as dificuldades só estavam começando. Cheguei em Boston, Massachusetts, onde jamais imaginaria que começaria um canal. Já comecei trabalhando com cerca, abrindo buraco no chão, faça frio ou faça calor. Tirando cerca velha e colocando as novas. Perdi as contas de quantas vezes eu fui picado por cobra e aranhas. Trabalhei em vários empregos pesados, tudo que você imagina. E tive a infelicidade de conhecer o lado caloteiro da maioria dos brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. Não são todos, porém são na maioria. Muitas dificuldades financeiras quase sendo despejado, pois não tinha dinheiro pra pagar o aluguel direito. Mas Deus sempre me dava um escape. Deus até me colocou em uma posição de destaque em uma igreja americana que foi em minha casa por muito tempo. Oh, que saudade que eu sinto de lá. Depois de tanta dificuldade financeira e psicológica, eu estava prestes a voltar pro Brasil. Pois não estava mais aguentando ficar sem família, passando dificuldade. Na verdade, eu estava quase em depressão e não sabia. Foi então, em 2016, onde eu estava assistindo um vídeo do Felipe Castanhari do canal Nostalgia e pensei. Vou abrir um canal e dividir tudo o que eu sinto e dar algumas dicas que eu não tive quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Existiam poucos canais, como o do Carlinho Stroll, entre alguns outros mais. O WhatsApp ainda nem era famoso. Entrei no site Rebay e comprei uma câmera, uma T5i. Estourei todo o limite do meu cartão de crédito e precisei ficar sem gás de aquecimento por 5 dias até eu conseguir o dinheiro pra pagar o gás. Fiz então meu primeiro vídeo sobre como tirar o visto. Eu precisava de algo diferente, então misturava com o humor pra aprender a atenção de todos. No primeiro vídeo, eu já pude, infelizmente, conhecer o lado do orgulho, da inveja, do egoísmo da maioria dos brasileiros que viviam aqui. De novo. Amigos, meus amigos, a inveja era tanta que muitas vezes não conseguiriam nem disfarçar. Chegavam até a criar histórias que até mesmo eu acreditava que estão bem feitas. Fakes de WhatsApp, Facebook, muitos que estavam próximos de mim se afastaram de vergonha, porque eu simplesmente ligava a minha câmera e pronto. Chegou até uma situação de um indivíduo colocar o dedo na minha cara falando que eu não passaria de 100 inscritos. Aquilo, de certa forma, me desmotivava. Mas era questão de honra. E cada crescimento era um ego diferente que eu enfrentava. Pessoas começaram a criar canais como se fosse algum tipo de disputa. Quantas vezes deram risada de mim por eu fazer vídeos de chinelo ou com roupas sem marcas do Walmart. Ou eles sabiam o que eles estavam fazendo era me dando um incentivo cada vez maior e me motivando a criar uma nova estratégia. Foi então que comecei a fazer vídeos de pobre, que era a minha situação atual. Foi então que eu criei os vídeos com o tema pobre, comidas de pobre, loja de pobre. E hoje em dia, o que mais tem na internet são os mesmos temas que criei há muitos anos atrás. Eu fico feliz que incentivei muitas pessoas, por mais que elas não reconheçam isso. Nunca pedi um stories para ninguém, nunca pedi para gravar com ninguém, nunca passei em cima de ninguém, nunca precisei fazer polêmica sobre ninguém. Porque eu sabia que meu dia iria chegar. A primeira pessoa que me deu a oportunidade, quando eu tinha 800 inscritos, se eu me lembro até hoje, foi o Juninho Santos, que hoje mora em Portugal. O DB também, que é um youtuber que mora em Massachusetts, quando eu tinha 2 mil inscritos, gravamos juntos. E o meu parça também, Lucas Stilt, que hoje mora no Brasil, é um empresário muito bem sucedido no mundo dos esportes. Me mencionou em alguns vídeos que ele fez também, isso me ajudou a ter uma visibilidade e ganhar alguns inscritos. Essas 3 pessoas acreditaram em mim, o resto, vocês e Deus, e conseguimos chegar a 1 milhão de inscritos. E Deus me deu vocês como a minha família, e isso me incentivou cada vez mais. Eu queria ter esse vlog há mais tempo para mostrar para vocês o quão difícil foi, mas nós conseguimos chegar. Com Deus na frente, tudo dá certo. Aposto que gostarão de saber como a Elicinha chegou, como eu conheci o Japa, como criamos a Chinelapa, como eu consegui o meu Green Car. Há muito o que contar, agora é esperar a placa chegar e fazer uma grande festa, lançar o meu livro no Brasil e correr para o abraço. Obrigado a Deus em primeiro lugar e a todos que sempre estiveram do meu lado em todos esses anos. Eu realmente amo vocês. Obrigado. E aí galera, estamos aqui no Paraguai, chuveira do caramba, mas vale a pena, tem que ter muita coisa barata, tem que tomar cuidado com as coisas daqui. Tem muita coisa pirata, mas é um lugar bacana, um povo bem receptivo. E bora sair daqui logo, porque o crime é o Brasil logo. Chegamos aqui na Argentina, muito legal, o calor é um calor muito forte aqui, como vocês viram, já até me apreciei o país aí. Mas eu gostei pela última parada que estive na Patagônia aqui, pra gente ficar um dia aqui. Mas é muito lindo o país, muito bacana. É isso aí, Patagônia. E aí galera, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Veronese e esse é o vlog do Rodrigão. Então você seja muito bem-vindo ao meu canal, esse é o primeiro dia do meu canal. Nossa, que felicidade. E antes de você assistir esse vídeo, já pausa o meu vídeo agora e já se inscreva no meu canal, porque as primeiras mil pessoas que inscreveram no meu canal vai correr, ó. Tadá! Já tá filmando? Tá. Quando você toca na tela, você me foca em mim. Uhum. Você quer o quê? Meio cor? Não, só o rosto. Bem pertinho mesmo. Quando eu desperto, tá ligado? Só aí. Agora de lado da lateral, assim, ó. Bem pertinho, assim, baixo, assim, vai pegar não. Eu deitando. Pode deixar aí. Dizem que aqui tem um sorvete maravilhoso que é feito aqui mesmo. E eu não vou deixar de experimentar, é lógico, né? E vamos comer, galera. Aqui pode comer, porque vocês já sabem, né, pessoal? Fruta não engorda, né? Mito. Comprei o lanche, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês o quanto que eu paguei e o que eu comprei. E não é pequenininho o lanche, não, galera. Esse aqui é maiorzinho. Delicioso. Nossa, velho. E olha aí, ó. E aí? O que você tá fazendo, cara? Eu jogei um ping pong, gente, não tá vendo? Você vai morrer, bicho. Hum. Eu vou morrer antes de acabar com isso aqui. Mas é vida de gordo mesmo, hein? Você me chamou do quê? Nada, velho. Você me chamou do quê? Tá mais ninguém falou. Eu não... Eu não sei o que é, pô. Grim Diamonds. Brown Ovals. Purpletriangles. Solta. Eu comprei esse carro velho aqui. Todo mundo fala que é um carro velho aqui nos Estados Unidos. Mas eu comprei um Cadillac, cara. É um carrinho baratinho, mano. Eu vou mostrar o carro pra vocês. Depois eu vou falar quanto que eu paguei e onde eu comprei. E agora, velho, tô muito feliz. Eu tô muito animado com esse carrinho aqui, cara. Porque é um carrinho que eu sempre tive vontade de ter no Brasil. Não é dos meus sonhos, porque é um carro velho, né, cara? Um carro barato, né? Ó, controlinha remota na parada. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Ai, travou. Ai, que delícia. Sai, rapaziada! Vamos juntos aí, rapaziada. Vamos juntos aqui, ó. Vamos lá, rapaziada, que vai pro América aqui, ó. Todo mundo pobre, é igual aí mesmo, aqui, ó. Nossa, ó. Chinelinha, é isso mesmo, ó. Você faz o negócio com o maior carinho, não vê ninguém. Só que não, vale a horizonte! Vai, volta! Juno! Vai, volta, horizonte! Vai, volta, pia! Vai, volta, pia! Vai, volta, pia! Obrigado, um milhão de inscritos. O Rodrigão mudou um pouco, mas sem palavras pra agradecer. Foi um dia que eu precisei pra... Na verdade, precisei ficar ausente dois dias no YouTube, porque tava difícil editar esse vídeo aqui, rapaziada. Eu mesmo editei, então é muita emoção. Minha cabeça volta lá atrás e lembra de tudo que eu passei. Não tô dando um de vítima aqui não, mas foi algo tendo, sabe, rapaziada? Mas valeu a pena cada segundo. Vocês são demais. Obrigado pela chance, né? Obrigado por tudo. E... A vida continua. Muito obrigado a um milhão de inscritos. O canal tá de cara nova, né? Tem a Lissinha agora que vai entrar nos vídeos também, o canalzinho dela, então o canal vai dar uma mudada. Mas nós não iremos deixar nossa essência. Eu realmente amo vocês.